Com 10PBTS, a nossa equipe acompanhando toda a movimentação, manhã de domingo, viu? E a polícia militar trabalhando, guarnições no comando do tenente Rafael. A informação, Juca, de que esse homem estava na comunidade Teotônio, Fazenda Coutos, com todo esse material, olha só. Tem um rifle aqui, tem munições, o que chama a atenção duas granadas, três granadas encontradas com esse bandido, são utilizadas aí contra a polícia durante as incursões, e agora ele vai ser apresentado na central de flagrantes, nos barris. A gente está acompanhando a polícia para cima do tráfico, esse daqui foi preso com todo esse material, ele é conhecido como capenga, já tem um histórico de envolvimento com o crime, essa é a informação que nós temos. Ele é deficiente, mas a informação que ele trabalha para o tráfico. Olha, ele vai ser apresentado aqui na central de flagrantes, as guarnições no comando do tenente. Ô, Juca, conta pra gente como é que foi a situação, vocês estavam fazendo incursão, né? Positivo, tinha um material condicionado em uma região de mato, e o indivíduo estava responsável por fazer a guarda desse material. No momento que as guarnições chegaram e realizaram o flagrante. Já é um velho conhecido de vocês? Isso. Pronto, já é um velho conhecido, vai ser apresentado agora na central de flagrantes, e a gente está acompanhando toda a situação. Pronto, já é um velho conhecido, vai ser apresentado agora na central de flagrantes, Pronto, já é um velho conhecido, vai ser apresentado agora na central de flagrantes,